No Morumbi, com mais de 43 mil pagantes, o São Paulo perde do Achapecoense com o gol do Ricardo Conceição. É, isso foi um resultado inesperado, assim, para a maioria, né? São Paulo vinha de vitória, fora de casa, contra o Bahia, né? E aí o Atlético Paranaense vencendo o Criciúma, com o gol de Marcelo e Douglas. O Corinto estava querendo o Marcelo, mas não teve cascai, não. É, o Criciúma, que ganhou do Fluminense, não conseguiu manter a pegada no final de semana. O Grêmio vence por 1x0, fora de casa, com o gol do Juliano. 1x0 também para a vitória do Botafogo, o Bolatti, sobre o Coritiba. Aí eles estavam ali abraçados, ele com o Bec. E o Fluminense, outro 1x0. Golace do Conca, né? O Dário Conca está aí, aos 17 segundos do tempo, vitória do Fluminense lá em volta redonda. E o Fred está de folga, né? O Fred está de folga, jogou muito na seleção. 3.650 pagantes, isso é duro, hein? Aí a classificação, Vibrantino. Ah, Leopoldo, deve ser o motivo da minha tristeza, da minha chateação. O Corinthians que empatou com vitória 0x0, estacionou nos 20. Estacionou nos 20, vamos tomar cuidado com a pita, hein, gente? E você fica mais triste porque não tem o Atlético Mineiro ali. Atlético Mineiro é redundante. Está no G11. Depois que vira a página. Vira a página então para a gente ver. Atlético na 11ª colocação com 15 pontos, Bolivar. O que é um absurdo. A gente imaginava que o Atlético reestrearia no Brasileirão com apetite, com vontade, com ambição. Não pode faltar ambição no time do Atlético. Ainda mais se tratando de campeonato brasileiro. Nós como primeiros campeões que nós ganhamos desde 71. Nós como primeiros campeões, não, senhor. 71. Então, você vê, o Atlético está com 10 jogos só. Faltam 28 rodadas para o campeonato brasileiro terminar, para a gente estar abrindo mão para o rival, igual a nossa semana passada. Mas eu acho que... Já agradece... Não entendi isso. Já agradece que você ganha com o G15, com o G16, agradece. É só essa semana. Tem uma competição que vocês podem ganhar no meio da semana. Mas não precisa poupar para jogar a Recopa contra Lanús? Dá ritmo de jogo? Poupar para quem? Para quê? O Ronaldinho não ganha testemunho de jogo. O Ronaldinho está ajudando com isso. O que foi o menino falando de dependência? Aí ganha a Recopa. E se Deus quiser, não vão ganhar a Recopa. Eu tenho certeza que a postura do time vai ser totalmente outra. Ah, não. Agora nós estamos de ressaca. Agora eu não quero mais, não. Gente, vamos parar com essa história de pobre soberbo. Ganhamos a Libertadores. Vai fazer um ano. Nós vamos celebrar com mais uma conquista. Mas vamos ter uma ambição. Temos que ter ambição. Não, você está muito...